Eu não sou um ladrão, mas se houver o ouvir, eu sou um infeliz, mas ladrão é que não sou. Tinha fome, roubei o destino a sentir, mas foi crime que eu vi, a fome obrigou. Tinha fome, roubei o destino a sentir, mas foi crime que eu vi, a fome obrigou. Tinha fome, roubei o destino a sentir, mas como eu também tenho direito a viver, Já cheio de sofrer, fui obrigado a roubar, mas como eu também tenho direito a viver, Já cheio de sofrer, fui obrigado a roubar. Tinha fome, roubei o destino a sentir, mas como eu também tenho direito a viver, Tinha fome, roubei o destino a sentir, mas como eu também tenho direito a viver, Tinha fome, roubei o destino a sentir, mas como eu também tenho direito a viver, Uma agente na sala olhava ao condenado E triste e mal falado implorava a clemência Mas leram-lhe a sentença e assim o condenado A prisão foi levada com tal uma audiência Mas leram-lhe a sentença e assim o condenado A prisão foi levada com tal uma audiência Quando na cela entrou grandes fitos no chão E tanto a maldição como isto me consome Ninguém quer fazer bem E assim me chama o ladrão A quem rouba um pão Só para matar a fome Ninguém quer fazer bem E assim me chama o ladrão A quem rouba um pão Só para matar a fome A quem rouba um pão A quem rouba um pão